E agora, pessoal, vamos implementar uma coisa que eu acho muito legal. Então, veja que já melhorou essa questão do erro, dele não permitir que duas pessoas alterem o mesmo registro, como vocês viram na aula passada. E agora a gente vai melhorar isso aqui ainda, certo? Ou seja, para não dar simplesmente aquela caixinha de mensagem, para ele dar uma caixa mais complexa, mais completa, ok? Então, como a gente vai fazer isso aqui? Vamos adicionar esse nosso projeto cliente aqui, aqui o nosso VCL Reconcile Error Dialog, certo? Beleza? Então, o que ele fez aqui? Veja o que tem aqui. Se você olhar essa tela, aqui está todo em inglês, então aqui é uma tela personalizada de quando aconteceu algum erro e aqui nós temos as ações que você pode estar implementando, ok? Vamos salvar, pode ser esse mesmo nome aqui, dentro do client. E agora, pessoal, o que é interessante? Vamos voltar para o nosso módulo aqui. E olha só, aqui nesse código do show message, nós vamos comentar isso aqui, porque em vez de a gente dar um show message, a gente vai definir uma ação, certo? Então, vamos pegar aqui o meu actual, que vai receber, então, o handle. Ele vai receber aqui, então, o handle. Está demorando um pouquinho aqui, agora vem. Handle Preconcile Error. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso dataset, desse do acesso aqui ao banco, e vamos mandar, então, sempre nas nossas atualizações aqui, esse update king aqui mesmo, e a gente vai pegar o erro. O erro, então, essa variável aqui, vai mostrar, opa, vamos mostrar o erro aqui também. E vamos executar. Então, olha só, olha que legal que é isso aqui. Se você executar agora uma aplicação. Meu bairro, né? Famoso bairro. E nós executarmos aqui. Agora, vamos executar aqui também. Olha só o que vai acontecer. Esse, vou botar aqui, então, esse bairro 1 aqui vai ser o Professor Nery Netsk. Netsk. Certo? Então, vejo que eu estou alterando o central, né? O central. Vejo que eu estou com os dois mesmos registros. Professor Nery Netsk, vamos alterar aqui. E vamos dar um apply. Bom, efetivei essa atualização lá no banco. Aí tem um outro, boca aberta, lá no outro, com o Dona Reda, que também acessou aqui, ó. Esse cara aqui. E foi botar aqui, então, botar aqui, Seu Vino Netsk. Errou lá, foi botar aqui, Seu Vino Netsk. Salvou, mano. Salvou no cache. Quando ele dá uma apply, olha o que acontece, pessoal. Em vez de dar aquela mensagenzinha simples, que ele deu na aula passada, ele dá uma mensagem muito mais sofisticada. Certo? Que, inclusive, isso aqui, tu pode depois ir lá e traduzir tudo para português sem problema nenhum. Tá ok? Então, o que que acontece? Olha que interessante. Ele está dizendo que para o campo bairro descrição, olha, está me informando, ó. Primeira coisa, o erro é o registro não encontrado ou alterado por outro usuário. Olha só. Então, ele está dizendo, claro, está dizendo que é em inglês. Tu pode estar traduzindo isso aqui. Daí, ele especifica, pessoal. Ele detalha para você o que aconteceu. Está dizendo que lá no campo, o file name, no campo, o valor que eu estou modificando, que é Seu Vino Netsk. Ou seja, eu estou botando Seu Vino Netsk. Ele está dando conflito, ele está dando conflito com o professor Nery Netsk, que foi o que o outro usuário já tinha gravado antes. e o valor original é o central. Então, olha só, pessoal. Ele está me dizendo aqui três informações importantes. Ou seja, qual que era o valor que tinha antes? O central. Em ambos, né? O valor original é central. O que eu estou ditando que é o Seu Vino, que eu tentei alterar aqui, deu conflito com o professor Nery Netsk, que foi o que o outro usuário tinha cadastrado. E aqui, eu tenho a opção aqui, então, de pular. Então, opa, tem outra pessoa lá fazendo. Está ok? Tem aqui, você pode estar cancelando. Opa, então, ah, realmente posso estar errado. Ou posso estar corrigindo, ou posso simplesmente atualizar também. Então, pessoal, é muito interessante isso aqui. Vale a pena vocês... Opa, não vou mexer, vou dar um skip aqui. Pronto. Não efetuei aqui a alteração. Está certo? Então, não fiz absolutamente nada aqui. Está ok? Eu vejo que se nós fecharmos esse cara aqui, executar aqui de novo, aqui, vejam o que está aqui. Está o professor Nery Netsk. Por quê? Porque a gente não efetuou aquela alteração. Está ok? Isso é muito interessante. Vou pegar aqui o Gustavo da vida. Aqui o Gustavo Netsk. Vamos atualizar e dar um apply. Certo? Aí, beleza. E, bom, aqui tudo deu um erro louco. Tabela não encontrada. Engraçado, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vejo que eu tentei alterar aqui. E ele não. Deixa eu tentar dar um apply aqui. Deixa eu tentar corrigir ele dando forçadamente aqui. Deixa eu dar um atualizar aqui. Vejo que ele não atualizou. Então, algum erro aqui no registro. Se eu tentar alterar aqui também, provavelmente ele não vai deixar aqui. Aqui deixou. Eu até vou ter que depois resistir essa aula e ver se eu pulei algum passo. Agora é meia-noite e meia. Estou meio vesgo aqui já. Mas, enfim, pessoal. A ideia, exatamente, é para ele gerenciar essa questão dos erros. E o legal é isso aqui, pessoal, que você pode vir aqui nele, ó. Certo? Vir nele aqui e traduzir, né? Erros, mensagens, né? Tu pode estar vindo para mexer nele. É muito legal aqui. Todos os erros que tem aqui. Os campos. Então, está tudo aqui. Pode visualizar, entrar aqui. Não é algo... Pode até pegar e personalizar aí para as tuas necessidades, né? Para o teu uso. Mas não é algo que tu vai sair criando do zero, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma biblioteca que já existe. Está aqui exatamente para isso. E implementem nas suas aplicações que com certeza vai ajudar bastante, tá, ok? Se der, por exemplo, lá um conflito de chave. Está tentando apagar um registro que ele é chave estrangeira de outra tabela. Então, tudo isso aqui ele consegue estar gerenciando, tá, ok? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais e tchau.